Bora lá, vamos ver todos os blocos temáticos, os cargos e as remunerações com as respectivas quantidades de vagas. Isso vai clarear a sua mente para você escolher o seu cargo no concurso nacional unificado. Na verdade, o seu bloco temático e os seus cargos de preferência. Isso é fundamental. E trouxe também os dados oficiais do Ministério de Gestão e Inovação, colocando ali para você saber quais vão ser os cargos mais concorridos em ordem de inscritos, tá certo? Eu sou o Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, fui aprovado em alguns concursos, como o concurso de Analista de Comércio Exterior, que está aqui no bloco 6, tem remuneração inicial de 21 mil e estou aqui nesse canal para ajudá-la a conseguir a sua aprovação também, se Deus quiser, aqui nesse concurso nacional unificado. Então, seja bem-vindo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vamos fazer vários conteúdos importantes para você que quer ser aprovado em concurso público, tá certo? Para não perder tempo, já vamos diretamente aqui para os nossos slides para você entender tudo, para fazer a sua inscrição no melhor bloco temático. Primeiro, antes de nós destrincharmos as remunerações e as vagas, olha aqui, separado por bloco a quantidade de vagas e a média salarial. Dentro de cada bloco tem vários cargos, nós vamos ver de um por um, detalhado, tá certo? Mas só para você já ter uma noção. No bloco 1, nós temos 744 vagas e aqui é muito ligado ao pessoal de exatas, engenharia e arquitetura, as remunerações vão de 5200 a 20900. Bloco 2 tem cargos de tecnologia, dados e informação, 580 vagas, a mesma faixa salarial. Você vai perceber que alguns cargos exigem formação específica e tem outros que não. Você pode fazer tendo qualquer formação de nível superior e lá no bloco 8 estão os cargos de nível intermediário, nível médio e nível técnico. Então eu, por exemplo, dentista, praticamente em todos os blocos tem cargos que eu posso concorrer, embora não tenha cargo específico para dentista. Então eu vou te mostrar todos esses detalhes para você escolher também de acordo com a quantidade de vagas que você pode concorrer em cada bloco temático, tá certo? No bloco 3, nós temos ambiental, agrária e biológica, são 538 vagas, a mesma faixa salarial de 5200 a 20900. No bloco 4, nós temos aqui já um bloco que tem muitas vagas para qualquer formação de nível superior. Nós temos dentro do bloco 4, trabalho e saúde do servidor, o cargo de auditor fiscal do trabalho, que tem 900 vagas e é para qualquer formação de nível superior. Tem graduação de superior? Basta tecnólogo, por exemplo, você já pode fazer. No total são 971 vagas. Aqui dentro tem 930 que com qualquer formação você pode concorrer. As remunerações vão de 4,400 a 22,900. Lembrando que tem outras parcelas aqui como vale alimentação, que em maio de 2024 já vai ser de mil reais, e isso acrescenta para todo servidor público, tem auxílio saúde e auxílio creche, se você tem filho ou não nas condições de auxílio creche. Bloco 5, a galera de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, 1.008 vagas, 5,400 a 20,900. No bloco 6, setores econômicos e regulação. Aqui tem o cargo que eu falei que exerci, foi aprovado nesse concurso também. No último são 373 vagas, tem 50 vagas para analista de comércio exterior, que a remuneração inicial é de 20,900. No bloco 7 é o que tem a maior quantidade de vagas, são 1.734 vagas e as remunerações vão de 5,200 a 20,900. E por fim, o bloco 8, que é o de nível médio. Dos blocos de 1 a 7, você precisa de nível superior. Algumas específicas e algumas para qualquer formação. Vamos ver esses detalhes. São 692 vagas para nível médio. As remunerações vão de 3,700, que é no IBGE, até 7,400, que é no MAPA, no Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso totaliza as nossas 6.640 vagas aqui do concurso nacional unificado. Vamos agora, você vai ver que nós vamos passar por todas as remunerações separadas pelos cargos e pelas vagas. Deixa eu ver se eu saio daqui da tela. Vou ficar bem aqui embaixo, mais no cantinho e menorzinho para dar para nós vermos tudo. Olha só, para você entender a lógica. Dentro dessas tabelas que eu coloquei aqui, que estão separadas por blocos temáticos, nós temos os órgãos, então, por exemplo, tem vaga para a AGU, Advocacia Geral da União aqui, tanto para engenheiro como para arquiteto. E são essas especialidades, arquitetura, engenharia agronômica, civil, engenharia de produção e elétrica. Aqui nós temos as respectivas quantidades de vagas e as remunerações. Se você perceber, esse bloco temático 1, como eu falei, é aqui pesado para o pessoal de exatas, engenharia, arquitetura, passando por todos esses órgãos. A Agência de Energia Elétrica, a ANEEL, que tem remuneração inicial aqui de R$16.400. E lembrando também que todas essas remunerações são iniciais. Você tem plano de cargos e carreira e essa remuneração vai aumentando. Temos FUNAI, IBGE, INCRA, temos o que mais aqui dentro do bloco temático 1? O MAPA, o MCTI, o MGI e o Ministério, aqui, o MS, Ministério da Saúde. Eu vou explicar um outro detalhe importante. Você vai perceber que dentro do MGI nós temos esse cargo chamado de EPPGG, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ele é para qualquer formação de nível superior e ele está nos 7 blocos temáticos. Ele tem 5 vagas nesse. Lá no bloco 7 ele tem 80 vagas. A remuneração inicial é de R$2900. Tá certo? Detalhe importante, pessoal, é que, por exemplo, se você é engenheiro, dentro desse bloco temático aqui, você pode concorrer para todas as vagas de engenharia e as que tem aqui qualquer formação de nível superior, tá? Então, isso vai valer para todos os blocos. Você pode se inscrever somente em um bloco temático, mas dentro de um bloco você pode concorrer a todos os cargos se você cumprir os requisitos. Então, se você é engenheiro civil, você vai poder concorrer a todos os cargos que aqui tem engenharia, qualquer formação ou a sua específica, engenharia civil. Arquiteto não pode concorrer para a engenharia, mas vai poder concorrer aqui para o EPPGG e para todos que tem arquitetura. Então, assim você entende a lógica. Um bloco temático somente, porém, você pode se inscrever, concorrer para todos os cargos dentro daquele bloco temático e você vai ter que indicar a ordem de preferência na hora de fazer a inscrição. Eu fiz outro vídeo aqui no canal mostrando onde, quais são os passos para você fazer a inscrição. Bloco temático 2, aqui nós temos tecnologia, dados e informação. Também vários órgãos aqui, AGU, FUNAI, IBGE, você vai ver que FUNAI e IBGE estão ali em vários órgãos. Outro cargo que é transversal, como o EPPGG, lembra que eu disse que o EPPGG do Ministério de Gestão e Inovação passa por todos os blocos temáticos de nível superior? Aqui são 15 vagas. Esse cargo de analista técnico de políticas sociais, ele também vai passando por todos os blocos temáticos. Nós temos o ATPS, com remuneração aqui de 8.336. Então, perceba que aqui nós também temos alguns cargos de qualquer formação superior e alguns cargos com formação específica. Bloco 3. Bruno, eu queria dar uma olhada com mais calma nessas remunerações. Já já eu te digo onde você baixa esse material aqui, para depois você olhar com calma os dados, tá? FUNAI, aqui nós estamos já no bloco 3, tá? Aqui nós temos o cargo com maior remuneração, o MAPA, no cargo, na verdade, o órgão é o MAPA, e o cargo é o de auditor fiscal agropecuário, porque o MAPA tem outros cargos também. Olha a remuneração inicial do auditor fiscal agropecuário, R$15.897, tá certo? Aqui nós temos algumas engenharia, geografia, farmácia, medicina veterinária, várias formações diferentes também. Bloco temático 4. Quando nós passarmos por todos, você vai entender a lógica de qual caminho seguir. Mais para frente, nós vamos ter cargos ali ligados à contabilidade, à administração. Então, vê todos para você saber qual a melhor opção para você. Aqui, pessoal, nós temos cargos que podem ser para qualquer formação de nível superior. Quais são esses cargos que são qualquer formação de nível superior? Aqui, auditor fiscal do trabalho. Lembro que, inicialmente, no edital, ele tinha previsto essa especialidade auditoria e fiscalização. Só que isso está errado. Na própria lei do cargo, diz que é qualquer formação de nível superior, inclusive tecnólogo, e isso foi retificado, foi corrigido. E se você verificar no edital retificado, está lá, como qualquer formação de nível superior. Por que aqui muita gente que tem informações, que não tem vagas específicas, está correndo para esse bloco aqui? Porque nós temos aqui o cargo de auditor fiscal do trabalho, com 900 vagas. A remuneração inicial é 22,900. É a maior remuneração do concurso que você pode fazer com qualquer área de formação. Como eu falei, eu, dentista, poderia concorrer para esse cargo. Ah, Bruno, eu sou administrador, contador, tenho tecnólogo no curso tal. Qualquer formação de nível superior. Além dele, nós temos outros dois cargos com qualquer formação. É PPGG, aquele cargo transversal, que ele é vinculado ao MGI, mas pode trabalhar em diversos órgãos da administração pública. E o ATPS, o analista técnico de políticas sociais, com 20 vagas e remuneração de 8,336. Nesse bloco nós temos, então, 930 vagas que você pode concorrer para aqui, dentro do bloco, tendo qualquer formação de nível superior. E lembrando, Bruno, eu quero concorrer a esses três cargos. Você vai indicar na hora da inscrição a sua ordem de preferência. Então, primeiro eu quero a FT, depois eu quero o EPPGG e depois o ATPS. E o que é que acontece? Vamos supor que a sua nota não deu para passar para o AFT, mas você fez uma pontuação que dá para passar para a EPPGG. Você vai ser chamado aqui para a sua segunda preferência, se a sua nota deu para aquele cargo. Quem é médico aqui, por exemplo, nesse cargo, pode concorrer a todos de medicina e mais os de qualquer formação de nível superior. Beleza? Cargos do bloco 5, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Aqui nós temos para diversas formações, pedagogia, tem para qualquer área de conhecimento também, olha só, especialista em indigenismo, são 152 vagas. Sociologia, pedagogia, demografia, antropologia, outro cargo de qualquer formação de nível superior. Tem alguns, na verdade, olha o analista técnico de políticas sociais, 460 vagas aqui, uma excelente oportunidade para a galera que quer ali garantir um concurso, 460 vagas para qualquer formação de nível superior. Lembrando, outro detalhe importante nesse concurso é que, dependendo, a prova para todos os cargos dentro de um bloco temático é a mesma, porém, os pesos dos conhecimentos específicos, que são divididos em cinco eixos temáticos, varia. Então, a estratégia de estudo muda muito dependendo do seu cargo de preferência. Eu gravei outro vídeo aqui no canal mostrando como você monta uma estratégia de estudos eficiente para você conseguir furar a fila. Se você não levar em consideração o peso dos eixos temáticos, você não vai ser eficiente e é possível que você não consiga brigar pelas vagas. Então, isso é fundamental, tá? Tem EPPGG aqui também? Tem. O EPPGG aparece em todos os blocos de 1 a 7, tá? Agora, vamos ver setores econômicos e regulação. Aqui nós temos 373 vagas no total e tem, olha só, o cargo de analista de comércio exterior, que faz parte do EMDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. São qualquer, aqui com qualquer formação de nível superior, 50 vagas. Ele tem a mesma remuneração do EPPGG, R$ 20.924, tá? E tem muita economia aqui. Você vai perceber, ó, economia. Tem outros cargos de nível superior para qualquer formação. São as agências reguladoras. ANEEL, ANS e ANTAC, né? Energia elétrica, saúde suplementar e transportes aquaviários. Olha, essa remuneração inicial é de R$ 16.400. Só para você ter uma ideia com relação ao peso dos eixos temáticos, tem 11 matérias aqui que você vai ter que estudar para o cargo de analista de comércio exterior. Duas delas, que são os eixos temáticos 3 e 5. O eixo temático 3 é economia e relações internacionais. O eixo temático 5 é inglês. Só essas duas matérias já representam 50% dos pontos da prova objetiva. Ou seja, você tem que dedicar muito mais atenção a essas duas matérias. Por isso que eu fiz esse outro vídeo explicando como você vai montar minha estratégia de estudos eficiente de acordo com o peso dos eixos temáticos do seu cargo. Depois me diz aí nos comentários aqui para qual cargo você vai fazer, qual bloco temático, tá certo? Me diz aí nos comentários e deixa seu curtido, seu like e não se esquece de ficar inscrito no canal. Outro cargo bacana que nós temos aqui, Previc. Nós temos aí especialista em previdência complementar, que é qualquer formação de nível superior, R$ 14.000 de remuneração inicial. Bloco temático 7, pessoal, gestão governamental e administração pública, que é o maior bloco em quantidade de vagas. São 1.734 vagas, tá? E aqui nós temos o quê? Olha só, vários órgãos também. A AGU está em praticamente todos, né? Nós temos alguns com qualquer formação de nível superior, como por exemplo aqui analista administrativo do INCRA. E temos outros com especialidades. Olha só, administração, contabilidade, arquivologia, comunicação social, letras. Aqui é um cargo que para a galera de administração, de contabilidade ou você tendo formação em qualquer área e quer se preparar para o bloco que tem maior quantidade de vagas, é esse. Cargos com remunerações mais altas. EPPGG, aqui nós temos 80 vagas para especialista em políticas públicas e gestão governamental. É onde nós temos o maior número. EPPGG tem um total de 150. Dessas, 80 estão aqui dentro do bloco 7. E tem a PREVIC também, que é para qualquer formação superior. Olha só, 9 vagas com remuneração de 12.953. Bruno, não está dando tempo nem olhar as remunerações. Já já eu vou colocar esse arquivo lá no nosso grupo do Telegram. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Então é só você baixar e olhar com calma todas as remunerações. E o bloco oitavo, o último, é o de nível intermediário. Aqui nós temos cargos de nível médio. Agora você vai já ver as estatísticas, quais são os blocos mais concorridos. Tem dois cargos de nível médio na FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e no IBGE, que tem 152.300 vagas respectivamente, com as remunerações de 6.900 na FUNAI e 3.700 aqui para o IBGE. E o mapa são cargos para técnico, técnico agrícola, técnico agrícola. E aqui técnico em biotecnologia, análises clínicas, metrologia, química, agônia, indústria, alimento, farmácia, viticultura e enologia. São 40 vagas. As remunerações no mapa são 7.436. E aqui, olha só a imagem que eu disse com relação ao que nós tivemos de inscritos em 24 horas de inscrição. Esses foram os dados oficiais do MGI, que é quem está organizando o concurso. Ministério de Gestão, Inovação e Serviço Público. Olha só, foram 218.561 inscrições. Se nós levarmos em consideração só os blocos temáticos de nível superior, quais são os três mais concorridos? O primeiro, o bloco 7, foram 36 mil inscrições. O bloco 4, 31 mil inscrições, que é o cargo que tem lá a FT, Auditor Fiscal do Trabalho, 900 vagas. E aqui tem a quantidade de vagas de cada bloco também. E o terceiro, de nível superior mais concorrido, foi o bloco 5, da Saúde, Desenvolvimento, Educação e Direitos Humanos. Com 21,9% dos inscritos, 27.422. Aqui, levando em consideração todos, o mais concorrido foi o de nível médio, que teve 93.453 inscritos. Isso representa 42,8% da galera que se inscreveu para esse concurso. Então, com base nesses dados, você consegue tomar a decisão de qual bloco temático fazer, para qual se inscrever, tá certo? Se gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida aí, fica inscrito no canal para você não perder os próximos vídeos e ativa as notificações. Eu vou deixar o PDF completo aqui, com toda essa análise, lá no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Um forte abraço, bons estudos. Me diz aí nos comentários agora se você já decidiu qual o seu bloco temático e qual o seu cargo. E fico aqui na torcida pela sua aprovação nesse concurso nacional unificado. Valeu, pessoal. Até mais.